O cara pegou a mina dele, aí ele chamou o cara com o reza. Entendeu? Não chamou pra borrada, mas... Quem ganha esse próprio dinheiro? Cadê a comida? Fala pra ele, o que você achou do jogo dele? Vou falar a verdade e sério, porque é um jogo bem sério. Estou jogando toda a minha vida, todo o continente, até na África. Jogava com muitas gorilas, mas gorila do Brasil é a melhor do mundo. Increível! Você já viu algum gorila jogar que nem ele? Nunca! Impressionante! Ele não tirou a fantasia até agora. Não tirou a fantasia até agora. Mas eu não sabia, depois quando me tinha o nome, eu não sabia. E quando eu comecei a jogar, eu pensei, puta que sério? Começou a limpar toda a mesa. Você chegou na mesa dele e falou, nossa, que bom um gorila. Peguei um gorila. Mas esse gorila tá esquisito aí, tá jogando aqui. Com oito mil tirou, uma estrelinha. Até que todo mundo, e o que passou, limpiu toda a mesa. Tinha certeza que eu ia morrer. Te juro por Deus. Te juro por isso. Quando tava lá dentro, eu falei, cara, chegou a hora. Não tem como eu escapar dessa parada, só isso. É o quê? Muita onda? Muita fudida. Muita fudida. Muita onda, duas ovos. Falei, fudei. Que bom. O que que era? Muita onda, mar batido? O que que era? Não, era um mar absurdo, queria uma era pra surfar. Fazia alongue ou não? Não, fazia bodyboard. Ah, igual o tipo. Aí em Sunset, tem um lugar que você entra, tem um banco de areia, você entra e fica assistindo os caras lá dentro. O cara pegava um bem em Santos e foi pra Havaí. Qual a chance de dar certo? Um Sunset animal? Tava aí, pô. Sunset. Olha, ele é mó pássaro. Pegava em Santos e foi pra Havaí. 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 E esse torneio, cara, tipo, não sei se você já jogou um torneio tão deep, eu acho que não. É muito paciente, sacou? Tipo, não é porque ele é um torneio caro que ele é um torneio difícil. Esse é o grande lance. O grande lance é o bain, ele assusta. Mas, cara, é muito fácil. Entendeu? Tipo, talvez você jogou torneios mais difíceis com o menor bain do que ele, entendeu? Porque, óbvio, você vai pegar um cara conhecido ou outro na mesa, mas tem muito cara que é recreativo, tem muito cara que ou teve um dinheiro ou tem muito cara que é um satelitado também que tá meio que pressionado também, parecido com você. Então, cara, vai na moral, sem pressa, sem medo, sacou? E lembra que é uma maratona, cara, são sete dias de torneio. E aí, cara, você fica te ensinando, bicho, tudo o que eu aprendi em dez anos, eu gastei dois milhões já de bain. Acho que é fácil. Você vai aparecer no nosso sem filtro aqui, óbvio? Olha, você andava de velotrol com o Will Arruda. Eu já tava lá no Nineball, no clube do pai do seu sócio. É, metendo bala lá num senhor de 90 anos, só tinha um pulmão. Os dedos amarelos de cigarro, esqueci o nome dele. O Caio, pode te falar quem que é? Esse cara comprou 70 mil baralhos, tirou o ice de todo mundo, tirou o ice de todos os baralhos. Chegou aqui no Porto de Santos pra pagar a importação, ele não foi retirar. Ele não pagou, foi pra leilão. Chegou no leilão, ninguém queria comprar o baralho, não tirou ice, ele foi lá e arrematou. O Zaza ele trouxe, o Zaza ele trouxe na moda, na mala. Era um gênio, mano. Esse machucado, né? Dessa vez eu não tinha acabado de perder nada. Aí pelo meio-evento de Monte Cabo, né cara? 10 mil euros o meio-evento era em Monte Cabo. Aí eu tô tipo assim, sei lá, tô... A bolha, eu não lembro exatamente, a bolha é 32, faltam 33, hand for hand. E eu tô em tipo um 7 de ficha, tô gigante, cara. Aí na minha mesa tem um cara maior que eu. Aí eu subo no blind dele, 9-9, cara. Aí o cara tri-beta, aí eu colo. Aí flop 9-2-3, eu erro. Aí ele bate, aí eu colo. Aí turn 6, acho. Aí ele check, eu bate, ele é win. Aí eu colo, não dá. Aí, cara, para e não pode abrir as cartas, né? É bolha, cara. Aí, cara, começa a lotar de gente, assim, cara. Vem todo mundo, cara. Fica tudo em volta, as câmeras tudo paradas. Aí pode abrir, pode abrir. Ele abre vala-vala, mano, cara. De flop 9-9. O cara queimou uma cara. O bala, cara. Bumble man. Eu até balancei, né? Ficou até meio tonto, né, cara? Mas, tipo, eu levantei, cara. Vontade de chorar, mas levantei e bora. Quando eu levantei, vem essa daí, né? Pega na minha orelha, duas orelhas assim. Nossa, cara, que tragédia! Imagina com aquele sotaque, né? Entendi, entendi, entendi. Não, ele foi para o mar da Tailândia. Por que você trouxe o velho, pô? Para provar? Não, eu não trouxe o velho. Eu comprei só, só ele, entendeu? Só ele. Aí as coisas, os acessórios, estão aqui os seus. Queria comprar todo mundo também, né? Clássico, bem mínimo, né? E se você perdeu mesmo, né? Se eu vier, comprar o mais barato e se você perdeu. É. Que coisa dele. Cara, foi umas danças quase bizarras. Chegou um drone para a Tailândia? Eu peguei o drone do boss e levei. Vocês são muito aventureiros. Eu queria tirar, mano, né? Veio umas paisagens de cima, as praias são muito fodas. Aí, peraí, a gente tava no barco, o drone, o DC tava pilotando o drone e de repente... Bateria fraca, gente. Vamos trazer o drone de volta. A gente traz o drone de volta a 10 metros do barco. Assim, a gente viu o drone, tipo, nós no barco e ele aqui. Vai... Tava no barco, tava no mar, cara. Tipo... Muito. Você acha que a gente não fez isso? O que aí? Não deu tempo. Foi lá 8 metros pra baixo. Aí, afundou. Afundou. Oito metros. O cara foi de cilindro buscar ainda. Sério? Aham. O cara do nosso barco... A moleza, né? Cheio de algas. Cheio de algas. Não abri ainda ainda. Tem que esperar um tempo pra ver se funcionava de novo. Ah, a gente chegou jamais. Pô, tá ficando com o sol, ele sai a água. Imagina se eu ligo ele molhado. Você deixa no sol? Aham. A água do mar. Ó. Pô, mas o drone não fez? Que quando acaba a bateria ele volta sozinho. Ele voltou? Ele voltou? Voltou, pô. Não, ele voltou pro lugar certo. Ah, vocês usaram. Só teve marola. Teve marola, o barco veio pra cá, o lugar dele era aqui. Cinco metros do barco. Cara, o drone não conseguia prever isso, né? Essa foi boa. Quer que eu fico? Pego aqui ou tu bota foto? Não, eu coloco na salinha lá e depois eu pego. Já preciso entrar. Foi muito foda na hora, cara. Mas tem que abrir, pô. Vai recuperar a foto, eu acho. Vou abrir. Cara, esse daí é a típica coisa que... Ele sempre rolou nos lugares, a vida inteira querendo comprar. Não, eu vou comprar. Cara, eu nunca mais vou fazer essas cagadas na minha vida. Igual ele com o skin dele. Ele comprou um kart, moleque. Não, agora eu vou fazer aula pro Thiago Camilo. Ele vai lá. A do kart é a pior, mano. A do kart é a pior, mano. Você comprou um kart. Vem, pô. Vocou com o tempo. Um monte, um monte de vezes. Ele ia pra trabalhar no kart, ó. Ah, não, cara. Mas a pior é o ski, cara. Eu entreguei o carro pra pagar a garagem. E aí, enquanto eu tô bebendo em garagem, ele tiza. Eu falei, puta, quer ficar com o meu kart pra zerar? Ah, pode ser, então. Tchau. Ah, bizarro, cara. Ski, ski é pior porque... Ski é pesado, ele tem que levar. Em dois anos já vira uma merda. Todo ano sai novo, aí você vai lá na loja, aluga os melhores e tem. Quando você vai. Aí não. Tem que carregar aquelas butinas gigantescas, cara. Você põe na mala, ocupa tudo. Só cabem duas cuecas depois da mala. Ele comprou pra ela e pra Pamela ainda. Você tá comprando também? Ah, é demais, cara. Você comprou também... Equipamento de mergulho inteiro que tem, não. Qual é o segundo dia também? Vai pra banheiro, faz snorkel, cara. Ele precisa de um cilindro, né? O nariz dele pega demais. Não, é que esse aí precisa comprar, não. Porque ele teve que mandar fazer. Não, porque até um cilindro eu tenho, cara. Tem um cilindro também? Cilindro? Você comprou? Ah, eu te bota. Um cilindro de manhã. Sério? Pra quê, cara? Mergulhei com a Duda na sua piscina lá, cara. Ah, meu Deus. Essa tem que ir. Essa tem que ir. Essa tem que ir. Essa tem que ir. Ele comprou um cilindro pra mergulhar na piscina. Tem o quê? É, senhores. Caralho, eu tenho errado. Não acredito, mano. Nossa, mano, é muito pelo, velho. É que você não viu a pior parte. Tá certo? É um cilindro até a próxima. Enquanto é o cilindro. Tá certo? Não sei. Eu 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 vou pedir o horário. Ah, eu não sei. 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 Ele está escutando. Como dureira? Como dureira? Amorinha? Amorinha? Caralho! Isto, isto... Eu não vi a voz cara! Ai que medo! Ai gente, você tá feia! Puta que pariu! Tá lindo ele! Caramba que bom! Cara, eu contei várias vezes essa história. Qual é a história lá do seu amigo? Não, tinha um senhor em Curitiba. Tem ainda, né? Quero que ele seja vivo. Ele tem uma noção diferente de tempo do que a gente. Nós aqui vamos pra Viagras pra não ficar um mês, quarenta dias, dois meses. E ele ia pra Viagras pra não ficar um mês, quarenta dias, dois meses. Eu vim pra Viagras pra 10 mil dólares. Independente do tempo que durasse. Se fosse uma hora, um mês, uma semana. A vida inteira eu ia ficar lá. Cara, essa história é muito boa. Eu vim pra Viagras pra 10 mil dólares e eu tô aqui até hoje. E ele falou isso? E ele falou isso? Cara, o cara que fala isso é um gênio, cara. Um gênio, cara. Caralho, tu louco. E o pior é que ele vai fazer isso mesmo, né, cara? Sim. Ele faz isso com certeza, né, cara? Ele falou que eu vou ter um esporte e vou falar isso. Vou usar essa. Tanto tempo que você vai ficar em Viagras, então... A gente vai se pensar que nem esse tio tinha voltado na Alegria de Viagras. A gente decidiu ir pro canal e disse isso, cara. Pra que a gente... Sabe a decisão. Só que a gente não sabia que quando a onda... Quando o Suel entrava assim, a Sércia vai ali, pô. Ela subia no canal, entendeu? Pra que ela não quebrava no canal. Ela subia e ficava assim. Aí ela fazia assim. Bati e quebrava no pico, gente. Aí nós estamos no meio da coisa. Um dia refeite, velho. Dá pra ver até em Los Angeles. Quando ele tomava somado assim, ó. Cara, foda-se. Aí os caras começaram a remar, remar. Eu remando, o cara alemão remando e batendo nos pés de pata. E pá, bá, 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 bá. O cara só subia, gente. O cara faz de chuva. Cara, quase como um ritmo. No coração. Fui muito, pô. Faz mais de 25 anos eu lembro que eu acho. Ah, porque se você quebra na onda, você vai que nem o Demoinho e já era. Nunca tive no cenário da queima, só que isso, cara. Foi ruim, pô. Foi ruim? Não sabia se... Não, ia quebrar alto pra caralho. Você quebra mesmo. Você quebra o ponto de bater a cabeça lá embaixo. De parar da cara. De qualquer coisa. Eu tinha... Eu surfava uma onda de um metro. Um metro e meio. Um metro e meio. Um cento. A porra tinha... Um cento. Obrigado. A porra tinha chuta aí, sei lá. Todos metros que tem... Um cérebro aqui. Você achou que ia morrer. Imagina, caralho. Tinha certeza que ia morrer. O alemão começou a chorar. Eu tenho... Meu amigo. Caralho. Foi feio mesmo a parada. Nunca mais voltou daquela... Do lugar. Não, não. Deixa lá. Na volta, mano. Nossa, nós tomamos um caldo assim. Que eu ia pra baixo e tava quase me entregando já. Eu não subia, velho. Aí eu bebei do lado, bebei do lado. Falei, vou morrer, cara. Aí, de repente, no river me puxavam assim. Aí você imagina pular em base jump, pô. Imagina você pular, segurando o negócio na mão, cara. Se você soltar e a parada abrir, você morreu. Acabou. Tem beat tênis lá, né? Dele. Eu não sei, mas a rede eu tenho. Caralho. Dois vídeos, cara. Ele tem a rede do beat tênis, cara. Ele tem a rede. É, ah. Fodeu. Vai passar todos os brefs assim, mano. Quero ver. E aí, caralho. E aí, caralho. Tudo isso? Eu achei que o gorila fosse eu, pô. Faz todo isso. Não é que fica rostinho, mano. Vamos, acompanhar o dinheiro. Mas agora são 150 a 300. Ative 5. E aí, caralho. Vamos lá. Foi eu? Cuidado, cuidado. 3 mil. Peito. E aí,��quês? Olhe aqui, mano? Posta. Tem pôrido. Vamos, cheva! Vamos, Cassio! Cadê a comida? Cadê a banana? Cadê a banana? Cadê a banana? Boa A maca ele tem porque ele roubou minha Tem maca de massagem? Claro que tem Pior que eu tenho é uma cadeira de massagem Aquela aqui Ele fez quantos turnos? 500 e... não O turno foi 750 O turno foi 750 Mas fez 1 e 600 Eu peguei 2 décimos Você imagina? Eu peguei 2 décimos O top é top é muito? Muito bom o standard O standard é top Eu estudaria qual? Turn Caí no pote de chip líder agora Faltando 100 No main event Estava muito bem Fiquei muito bem o dia inteiro Tinha 1.8 no blind de 10 a 20 Aí Um cara que tava se pegando comigo Tinha me dado um check raise já Abre no meu big Aí o botão paga e eu pago no big de 4 a 6 de ouros Flop bate 10 10 dama 9 Tudo de ouros, eu faço flush no flop Aí Eu dei check Ele deu check O cara que abriu que tem mais que eu Ele me cobre A gente deve ser, sei lá, top 5 do torneio os dois Aí ele dá um check atrás bem rápido também O cara que abriu e o botão também Aí no turn Bate um Bate um Um rei Tipo 9 e 10 dama rei, o valete segue Eu dou mais um check Ele dá mais um check, insta check também E aí o cara aposta 100 mil Não, desculpa, 75 mil Aí eu faço mini raise pra 150 Porque ele tá short Ele tem, sei lá, 250 mil Aí eu dou mini raise pra 150 E o cara dá call junto Como o valete segue Ele pode ter um valete Com as de ouros Ele pode ter um as de ouros careca Ele pode ter dois pares Pode ter trinca Ele pode ter um monte de mãozani Ele paga junto Nisso o cara dá win Quando esse cara dá win Ele tem o valete sempre O cara do botão E aí Ele dá win E eu pago só Junto Pra trazer ele pra mão Porque ele pode ter os valetes Ele pode ter as trincas Se eu der outro ele já pode foldar E aí ele paga junto 300 mil Aí no river bate uma carta muito estranha Bate o valete O bordo segue Fica 9 e 10 valete dama rei Com 3 de ouros E eu tenho flush Aí eu decido apostar Fazer 400 mil E aí ele me dá win Me põe na porta E... Cara, se ele tem um as de ouros É uma jogada muito boa Pra ele fazer Porque ele Bloqueia o nuts E eu não consigo pagar Com praticamente nada Com o bordo empatando ali Com o bordo seguido Aí eu pensei pra caralho E não consegui foldar Ele tinha as de 8 de ouros Aí eu me fudido O que eu mais pensei Foi que eu não esperava Que ele desse dois checks Com o nuts Sabe? Que era o as x de ouros ali Ele deu dois checks Muito rápidos ali Meio que... Não parecia fazer sentido Naquela mão ali Ele fazer aquilo Acabou que... Nos fudemos Parabéns Pessoal Pessoal que assiste Sem Filtro Sigam as dicas técnicas Do Rafa GV Principalmente em rivers No final de tudo No final de tudo É fold É sempre foldar Pessoal O Colin Stein Sou eu Pessoal não pagar E com isso Acabamos mais uma edição Sem Filtro Com... Bozaninho Narigudo Não fazendo mais uma Valeu galera Valeu 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 Tudo junto Tchau 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 Tchau